Salve galera, Juninho Bad Boy na conexão, trazendo mais um videozão aqui pra vocês topzera Rapaziada, porque a gente vai chegando agora e não a gente vai entendendo nada A gente comprou aí recentemente uma Bregeu, um 0x33 E estamos fazendo aí o projeto dela Aí rapaziada, tá devagarzinho, ela tá chegando lá O pessoal fica cobrando várias coisas aí que eu não posso comprar, que eu não posso fazer Quando eu posto outros videos aí é porque não dá pra postar todo dia video dela Porque caminhão é tudo caro Então como a gente vai trabalhando aí, a gente vai mexendo nela, colocando as coisinhas nela A gente vai mexendo do gosto, se Deus quiser Logo logo a gente deixa ela top, top Conforme aí o procedimento do... Beleza? E eu vou deixar ela top, se Deus quiser A gente vai mexendo aí, uma coisinha aqui, uma coisinha ali E agora rapaziada, o que que eu vou falar pra vocês? Mano, vou atrás do eixo de ônibus, velho Imagina aquele bagulho rebaixado no ar, socado Tô esperando já pra vir aí, pra dar uma mão pra nós, que não vai lá atrás Já rodei bastante aqui, Londrina não tá achando E eu vou ver se um colega meu lá em São Paulo, em... Em Arapongostém Que ele tem bastante peça de caminhão Um monte de lugar que eu liguei aqui não tem Então é isso aí Já pensou o bagulho socado, né? Mas, ela já tá socado Imagina ela bem baixa mesmo Chegando assim, aquele bagulho arrastando a frente no chão Isso é um sonho, né? Beleza rapaziada? Vamos esperar o China chegar aqui que a gente vai a traduíte então Tamo junto Dois mil anos depois Ei, velho! Tudo no esquema? Que boa, mãe! Vai fazer armado comigo hoje não? Não, hoje não Hoje o vídeo vai ser diferente, cara! Que que é a missão hoje? Tem, firmeza? Beleza, mano Hoje nós não vamos fazer drift, não Não? Não, hoje sabe o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos arrumar hoje então Hoje nós vamos procurar um eixo de caminhão pra comprar Eixo de caminhão, velho? É E onde nós vamos achar isso aí? Então, vamos atrás pra ver Partiu? Vamos embora Então demorou Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you, then Find someone new Baby, but you know I never will Oh, oh, oh So I choke you down just like a girl Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh E senhor, senhor? Tá nervoso, velho? Parece? Tô parecendo seu Uber já, me parece? Tô louco Rapaziada, falar pro cê, tá difícil achar ciência, hein, cara? Rapaz do céu, nós já rodamos o Londrina e ninguém parece que tem caminhão pra vender, velho? É Rapaziada, é o seguinte, a gente não tá podendo gravar porque tem loja aí que não tá podendo abrir aqui Aí o pessoal não deixa gravar Só que eu vou ali num cara ali que eu acho que tem Tem certeza de todo mundo, já dois caras que nem foi em ferro, velho, falou que o cara ali vai ter, né? É Capaz de ter mesmo, hein? Será que cê vai ter sorte de achar ciência ou não? É boa, né, velho? Tomara que tu não ache, tu não aguenta manhã andar, velho Tava com o tanque cheio aí, ele já bateu o tanque É, o cara joga no verde pra encontrar na vida Essa porra ali que eu vou macia Tem cheio? Vamos Ele tá quase cheio Bom, bom, manda a mão, pô, tomara manhã, é isso aí Então vamos Rapaziada, eu quero agradecer aí aos patrocinadores, o rapaziada que tá ajudando nós aí, ó Valeu mesmo BF Acessórios, Pix Top, Ferro Velho 445 Ué, valeu mesmo aí, rapaziada, vocês são top, obrigado mesmo aí pela força O menino do 445 lá, ó Sempre ajudando, né, velho? Obrigado, hein, velho? Preciso, né, mano? Cara da hora Alan, salve, mano É nóis Alan, oi, oi, oi Sempre com vontade do Alan, né, cara? É verdade Alan que tá lá no Ferro Velho 445 Se for precisar de peça de carro, vai lá no Ferro Velho 445, procura o Alan lá Fala que o jurinho que indicou O Leonardo JapaxinaRotos Beleza? Vamos atrás do eixo Rapazi, será que aqui vai ter, cara? Ah, se não tiver que eu desisto, cara, que pelo amor de Deus Você tá gostando que nós já andamos atrás desse negócio? É que tem bastante coisa aqui Tem bastante peça de caminhão, de caminhonete É, se não tiver, nós arrancamos isso aqui mesmo Mas acho que é o mesmo, né? É F1000, F1000, tem bastante E aí, Nil? E aí, irmão, beleza? Beleza Rapaz, nós já rodou a cidade inteira aqui atrás de um eixo de ônibus E... Essa é a nossa última salvação, cara Na verdade, eu achava que você só mexia com caminhonete Você mexe com caminhão e tu também, né? Também Você não tem um eixo de ônibus pra vender pra nós, não? Dá uma olhada ali, velho Ó, tá a pena, hein? Dá uma olhada ali, vê o que que serve A gente serve mais, né? Nossa, tem isso? Aí, Japa, tem, ó Você sabe qual que é a diferença, não? Não sei nem porque você vai trocar Porque é o seguinte, ó Deixa eu te explicar Ah, calma aí, eu acho que eu já tô Só me olhar aqui Vê se eu tô certo, ó Você quer rebatar o caminhão É Eu olhei aqui o ângulo do negócio É isso mesmo Já imaginei, ó, tá Eu até ia te perguntar Porque eu não tava entendendo que você ia trocar o ônibus Na verdade, ele tá baixo, você viu? Só que eu quero abaixar mais Então, rapaziada Pra quem não entende, é o seguinte Vou explicar aqui pra vocês O 1933, ele não tem essa curva aqui, ó E o eixo de ônibus, ele é bem curvado, tá vendo? Bem curvadão Então a gente vai apanhar esse eixo Olha, tem vários, ó Mas qual que dá certo aí, meu? Como que você vai saber qual que vai dar certo lá? Não, aí é com o... Com o nosso mecânico lá, né? Ele se vira Mas o do ônibus, ele abaixa bem mais De qualquer ônibus dá certo? Na verdade, o do Iveco é mais filé ainda, cara Ele é mais curvado ainda De qualquer ônibus vai dar certo, né? Não, tem um certo Ô, Nil, qual que daria mais certo lá no Mercedão? Do Iveco? Beleza, pra ficar baixinho Ah Esse aqui, né? É mais alto, né? Beleza, eu vou levar isso aqui então Tá A máquina já tá encosta ali e já carrega isso aí Então demorou Que agora eu fiquei preocupado Que não ia carregar isso aqui Na mão? Na mão? Então demorou, cara Toda hora é motor, é esse Só coisa cara Que mais que você vai arrumar pra mim? Só coisa pesada? Meu Deus Ô, mas a cabeça não tá na caminhonete não, vai Você não leva arrastando, mas essa daqui eu não vou perder mais Que cara tá pra aberta, mano Fih, ó Olha lá, olha o cara correndo Tá correndo da filmagem Olha o cara correndo da filmagem aqui, ó Ô, Nil Tá com vergonha da filmagem aqui? Ô, Nil Não, não tá filmando não Como que é o nome aqui? Nil Peças O que fica? O nome é seu Cid 2719 Ah, sim Um cara empresário, rapaz Donde ferro velho com vergonha de uma câmera Vergonha, vergonha Então beleza, vamos carregar Valeu, rapaziada Falou Rapaziada Compramos o eixo Feliz demais, mano Tô feliz, hein, velho Tô, também tô, velho Porque eu não aguentava a mãe andar, cara Ou seja, eu nem dar trabalho, hein, gente Isso já foi foda, velho Ô, seguinte A gente vai ter que fazer uma aquisição aqui pro canal do Juninho Pra empilhadeira É, só carrega peso, né? Posso Nosso patrocinador Olha o tanto que é o pneu Vamo lá Pneu Então, seguinte A gente vai ter que comprar uma empilhadeira e um guincho Porque não tá dando pra carregar mais na caminhonete as coisas que o Juninho quer Caminhãozão lá daquele tamanho e as peças limpadas, né? Que rameu Então, rapaziada Eu consegui o eixo Graças a Deus A senhora abençoou O Nil deu uma força, hein? Ó, Nil Obrigado, mano Sem palavra mesmo Mais um ajudando a gente Daqui a pouco o caminhão... Ó, o Marquinhos Grupo Marquinhos Olha lá, ó Ó, Marquinhos Marquinhos também acompanhou o canal Ele é só parei, velho Tamo junto, Marquinhos E é isso aí, rapaziada Compramos o eixo Agora nós vamos lá falar pro amigo nosso Se ele consegue encaixar o caminhão Pra nós poder colocar o eixo lá E o Nil vai levar pra nós lá o eixo Beleza? Vamo que vamo E aí E aí E aí, Ju Beleza? Valoro Sabe o que que eu fiz? Tudo em paz? Negócio do corona Não pode pegar a mão Esse cara aqui é o meu patrocinador, Jafa Oficial Aqui da BS Acessório Eu vou ali falar com o Ivo Que eu comprei o eixo de ônibus É nada É verdade Não Vai dar uma arrebaçada Opa Na hora Depois você volta aí Então tá, falou Você não vai dar uma arrebaçada dessa no meu caminhão não Ele não aguenta não Ele quer e desmonta Oi, eu vim aqui pra trazer uma notícia pra você, cara Fala Eu trouxe problema pra você O que acontece? Eu fui lá no Nil Já comprei o eixo E ele vai trazer aqui pra você, beleza? Pode sim Combinado? É nóis que vai pôr o eixo lá Então Aí se você quiser pegar o caminhão ali Eu vou deixar a chave ali e tal, tudo certo Você já pode meter o pau e desmontar, demorou? Manda que vem Então beleza Mas pode pegar ali, tá na mão O eixo vai chegar Beleza? Então valeu, irmão Aí já O que você tá achando do bichão? Que não é o seu caminhão não, né? É, você acredita? Rapaz, não pode ser Tô falando Aquele caminhão que tava na frente da sua casa, não é não É ele Acho que você trocou de caminhão e tá enganando a gente Ô, o que você achou desse filme espelhado? Deixa eu ver aqui Mano, eu achei legal Só que como o caminhão é branco Parece que não destacou muito, né? Eu falei a mesma coisa aqui pro pessoal Olha lá pessoal, o espelhado não tá ornão com o branco Nunca deu certo o branco espelhado É porque não tá parecendo, né? Ficou quase da cor do caminhão, né? Olhando assim, né? Não parece mesmo? Ficou mesmo E essa tampinha cromada aí? O que você achou essa tampinha de roda? Ficou top, hein? Já combinou com o tancão ali de nós Ficou nervoso, hein, véi? Ó, você é detalhista, hein, véi? Lógico Pra quem nem entende muito de caminhão Caminhão não, eu mexo com o carro, né, véi? Tá ficando massa, né? Tá ficando louco, hein, véi? Massa pra caramba, hein? Nossa, imagina com aquelas rodonas lá que você conseguiu, hein, véi? Então, mano Rapaz, eu tô ficando ansioso pra ver esse caminhão andando agora, véi Eu tô louco pra dar um rolê nesse caminhão já, véi Isso, já começou a ficar sério essa conversa Não dá pra nós fazer um esquema ali pra apanhar um carro, não, mano? Então, mano, já me falaram isso aí também Pra fazer tipo uma prancha, mas tem... Mas só que sabe o que acontece? Daí eu vou ter que alongar o chassi, daí acaba estragando o caminhão Mas não dá pra fazer um só pra encaixar ali em cima? Um... Uma plataforma pra encaixar em cima? Acho que dá, meu Ele é curtinho, aqui atrás ele é curtinho Então, mas daí faz um esquema de parafusar ali, não sei Então, você curtiu o caminhão? Curtiu, mas é o seguinte, meu Eu não tô entendendo você porque você comprou o eixo, né, agora Acabou de vir lá que não é comprou o eixo, mas... Olha a altura do caminhão já, meu Vai um bigode aqui, você tá ligado, né? Ainda vai spoiler ali Pô, mas daí você vai andar ralando com esse caminhão aqui, cara A intenção é essa? Ó, mas baixa pro meu carro esse aqui, cara Três dedos? Três dedos Tá Só que eu quero baixar mais, mesmo Mas vai baixar até na hoje, querido É, eu quero que engole, igual carro chocado, mesmo Tipo, aqui assim? É Rapaz, mas não vai dar pra você andar com esse caminhão, não, meu Não vai dar jeitinho, né? Ô, louco, não é possível, velho Você viu lá que eu ganhei um patrocínio também do Interclima, ó Agora não vai andar no vento gelado, ó Olha lá, dá uma olhada Climatizaram ainda Mas já instalou? Já Acredito Só falta ligar as mangueiras Sabe como que ele vai fazer? Eu falei pra ele que eu não queria aquela... aquele... sabe aquele crote atrás? Sei Porque ele tá bem alisado, aí que você vê Ele tá bem alisado, tá bonitinho tudo branquinho Essas mangueiras eu vou tirar Aham Porque daí eu vou só quando colocar uma carreta ou coisa assim Entendi Então, ele vai colocar um galão aqui do lado De... sabe aqueles galãozinhos de abrir pra... torneirinha? Sei No lugar da torneirinha ele vai põe a bombinha Ah, entendi Aí vai ficar bem discreto e a traseira vai ficar alisado Ô, tio, eu falo um negócio pra você Quando é fazer uma vaquinha, comprar uma cegonha, não Aí leva nossos carros pro evento aí, já Essa é a intenção, velho É Já pensou chegar com os carros tudo... o caminhão socado, imagina? Aí vai ficar bom, hein Vai, mano Porque nós gastamos um monte pra levar os carros na cegonha Verdade mesmo Aqui vai ser o canal mesmo, hein, Juninho Meu sonho, velho E aí Rapaz, pegou fácil esse caminhão, hein, meu Tá top, hein Olha o barulhão Nem parece que o caminhão tava parado, meu Você vê? Já vai conseguir que tá aqui Ah, faz tempo, hein Na verdade, tava lá no barracão onde que eu tava mexendo Aí eu trouxe pra cá Faz duas semanas Deve tá louco pra andar nesse caminhão Nossa senhora, você nem imagina Eu tô nem dormindo, né Não tô mesmo Rapaziada Antigamente eu achava que era um botãozinho pra desligar Como vocês são muito top e me falam das coisas Depois que eu fui descobrir que aquele botão ali era o premotor Você acredita? Eu achava que era pra desligar e era Os caras tão te ensinando Tá, meu Os caras do meu canal tão me ensinando mexendo no meu caminhão Se eu conhecesse é caminhoneiro e não sabia Não sabia dessa Eu puxava ali e ia embaixo E vai ter que dar umas alas pra mim depois Não, demorou Já pensou fazer uns drifts com isso aqui? Não é fora de cogitação não Vamos tentar Beleza, rapaziada Vem te conhecer aí Espero que vocês gostaram O caminhão tá ficando top Tá bem embaixo, ó Ó A gente vai ficar mais top ainda A gente tem uns projetos aí em China também A China tem o canal lá Leo China Drift Vou deixar o link aqui na descrição Dá uma força aí pra nós Vai lá no canal dele lá A China é um cara que é parceiro meu familiano Nós estamos sempre juntos E ele tá começando agora no canal aí Deus quiser Vai dar certo Beleza? Já deixa aquele like Se inscreva no canal aí Compartilha com seus amigos Daquela força pra nós Até o próximo vídeo Valeu, é nóis e... Uê! We gotta heart We gotta heart Transcrição e Legendas por Quintena Coelho